Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar ligando para as minhas fãs. Sim, gente, se você já gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E agora sim, vamos ao vídeo. Bom, gente, antes de começar explicando para vocês como vai funcionar, eu quero deixar bem claro que minha voz está assim. Eu não sei o porquê, ficou assim do nada e é, tá assim. Bom, eu selecionei algumas fãs seguidoras minhas pra eu ligar. Eu vou ligar de vídeo pelo Instagram, né, não... Agora que o Instagram não é só opção, é legal, porque da outra vez a gente ia colocar um número privado, um monte de coisa, como vai ser eu, né, de pegar, enfim. Mas a gente vai ligar pra quatro, cinco fãs e se vocês gostarem desse quadro no canal e deixarem bastante like, a gente vai fazer a parte dois. E você que está vendo, pode participar. Basta me seguir no Instagram, se me mandar um mensagem fofo por lá, conversar comigo pelo direct. E não me ligar, e não me ligar. O mais importante é não me ligar, porque, gente, tem muita gente que me liga o tempo inteiro e, infelizmente, não dá pra eu atender. E como me liga o tempo inteiro, que eu tenho que acabar fazendo, silenciando, eu acabo não respondendo mais a pessoa. Porque, tipo, se ficar me ligando o tempo inteiro, às vezes eu tô na escola, às vezes eu não posso atender. Aí, às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô em festa, entendeu? Então, o mais importante desse vídeo é você não me ligar, é só conversar comigo. Vamos fazer uma coisa, duas regrinhas pra você conseguir gravar esse vídeo. Quem sabe você grava esse vídeo na próxima semana de novo, parte dois, né? Regrinha. Não pode ligar. Não pode ficar ligando no Instagram. E tem que me seguir pelo Instagram. Tem que mandar uma mensagem super fofa. É, gente. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente quer ver muita mensagem fofa lá no Instagram, tá? A gente vai tentar responder o máximo de pessoas possíveis lá pelo Instagram. E depois a gente vai selecionar alguma dessas pessoas pra participar da parte dois. Aí, selecionou cinco pessoas. Se a primeira pessoa não atender, a gente abre a segunda. Aí, tá. Aí, a gente fechou todo mundo. Aí, se as quatro fizeram a ligação, eu vou ligar pra primeira de novo. Se ela não atender, eu vou pra outra pessoa, beleza? Vou dar duas chances. Ó, gente. Tá aparecendo aí pra vocês. Vou ligar pra Gabriela. Ela conversa comigo. É super fofa. E eu vou ligar pra ela. Não avisei pra ninguém. Não avisei pra ninguém. Eu vou ligar de surpresa mesmo. Ok? Vamos lá. Não tá fazendo barulho de chamar porque, né... Entrou. Só que ela tá silenciada. Oi? Oi? Meu Deus, eu não acredito nisso, não. Antes de falar qualquer coisa, eu quero que você dê oi pro meu vídeo porque você tá participando do meu quadro Ligando Pra Fãs. Oi? Você tá participando do quadro Ligando Pra Fãs. Você é a primeira pessoa que eu liguei. Dá tchau pra câmera ali. Oi? 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 Você é muito fofa, sabia? Eu te selecionei porque você conversa comigo. Obrigada. É muito fofa. E, ó... Eu tô falando. As cinco primeiras foram muito especiais. Porque são pessoas que eu converso, que estão sempre ativas. Mas aí eu escolhi você. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Olha... Eu te amo muito. Ai, obrigada. A gente me soa muito fofa, gente. Ó, quantos anos você tem? Eu tenho onze. Onze. Você é de onde? Eu sou do interior do Rio e eu moro em Rio das Ostras. Ah, eu já fui aí em Rio das Ostras. É muito legal. Quando eu for aí, eu vou postar no meu stories que eu vou querer te ver, tá bom? Eu também, tá, meu Deus. Seria um sonho. E já tá sendo eu tô falando com você. Ai, eu tô tremendo. Ó, tem alguma pergunta pra me fazer? Quando você vem pra casa? Olha, não sei. Eu costumo ir pra aí, porque tipo assim, carnaval eu já tô aí perto. Ou algo do tipo. Mas quando eu for, pode achar que você vai ser... Você vai ser uma das primeiras saberes. É só continuar acompanhando os meus stories no YouTube, beleza? Promete? Vai continuar acompanhando? Promete? Prometo. Vamos tirar print pra postar? Sim. Vamos. Pronto, tirei. Quer tirar? Oi? Quer tirar ou já tirou? Hum, tirar. Vamos, então. Pronto. Ó, eu vou ligar pras outras meninas, mas fiquei muito feliz de você ter me atendido e participado. Muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada você. Beijo. Beijo. Ai, gente, que fofinho. Era muito fofa, gente. Ó, Gabriela. Sei que você vai estar assistindo esse vídeo. Um beijão pra você. Fiquei muito feliz com o carinho que você tem comigo. É, e agora vamos continuar aguentando pras outras meninas. Bom, gente. Ó, vou começar a gravar a tela aqui, ó. Já dando o peixe da Ana Lu. Que é a próxima, olha. Vamos lá. Gravar a tela. Ela achou o celular, ó, daquele vídeo. Era esse coxinho mesmo, gente. Pra quem não sabe, o vídeo vai estar aqui em cima nos cards. Eu não lembro qual vídeo é. Mas eu sei que vai estar aqui em cima nos cards. Que eu falava... Ah, meu primeiro celular. Não. É o vídeo minha primeira vez. Eu falo do meu primeiro celular. E foi esse. E ela achou. Meu pai não tinha achado e ela achou. Muito fofo. Ela interage super comigo. Eu vou ligar pra ela pra ver se ela tem. Vai cortar o vídeo pra você. Eu não mexo nessa aba do Instagram de ligar. Engraçado que não chama, né? Não, não faz ele. E eu acho que a Nando não vai atender. Eu também acho que não. Ó, gente. Eu já tava passando a Nandela pra vocês. Não participou. Daí que ela tá na escola. Verdade. Então eu vou parar de desistir. Pronto. Vou mandar um vídeo pra ela, tá bom? Oi, princesa. Bom, eu tava te ligando pra você participar do meu vídeo ligando pra fãs. Mas não fica chateada. Eu tô aqui pra agradecer o carinho e te mandar um beijão. E é isso. Beijo. Tchau. Vou mandar pra ela. Vou mandar um coração. Que eu sou fofo. Vamos. Agora a próxima pessoa. Gente, eu vou fazer uma surpresa pro meu fã clube. Que ele tá online. Eu vou ligar agora pro pessoal que tá online. Porque senão a gente vai demorar muito tempo. E a Baunilha sempre tá pedindo pra eu oficializar. E eu vou oficializar por agora pela chamada. E ela não sabe que eu liguei. Que eu vou ligar ali. Vamos lá. Tomara que me atenda, né? Pelo menos não é pra você. Atende a princesa. A princesa sou eu. Eu tava ficando fofada, gente. Enfim. Não é que é disso. Que nem meu fã clube que tá online. A gente vai me atender. Não participou. Me atende. Por favor. Coração, coração, coração. Tá. O que a gente vai fazer? Vamos esperar. Visualizou? Não vai me responder, não? Vou te ligar de novo. Só de malcriação. Não chora. Não chora. Não chora. Não chora. Por favor. Por favor, não chora. Ó. Eu tô gravando. Vai ficar gravado. Não chora, não. Dá oi pro meu vídeo que eu tô fazendo desligando pra fãs. Não chora, por favor. Vamos chorar junto. Não chora. Por favor, não tem motivo pra eu chorar. Ai, que fofinhas. Ai, que fofinhas. Manda um beijo pro vídeo. Tânia, são duas? Ah, tá. Manda um beijo pro vídeo. Fopas, vocês são donas do meu UFC, não são? Meu Deus. Ó, vou te dar um pedido pra eu oficializar. Ah, eu posso oficializar por aqui que eu aproveito que vocês já aparecem e tudo? Aham. Vai gravar a tela? Pode. Pode ir? Deixa eu ver. Pode ir? Bom, gente, eu tô passando aqui pra eu oficializar esse meu clube maravilhoso que é o Vanilla Underline sempre. Quero agradecer pelo carinho dessas duas fofas que, juro, eu não tenho nem cabeça pelo carinho delas. Eu não consigo acreditar no quão eu posso fazer duas meninas tão felizes assim. E eu só tenho que agradecer por ter vocês, tá bom? Porque eu não seria nada sem nenhuma de vocês, nenhum de vocês. Muito obrigada. E o UFC está oficializado. Ai, obrigada. Ó, tem alguma pergunta pra fazer? E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, eu acho que é conquistar um milhão no YouTube e poder viajar pra fora do país. Oi, eu sou inscrita no seu canal. É? Eu te sigo no Instagram. Sabe que eu mandei um oi pra você e você não me respondeu? Fiquei isolada, até falei com ela. É quem que eu te chamou. É, porque eu ganho, eu até, vou até falar isso pra eles, eu ganho muitas mensagens, gente, muitas mensagens. São mais de mil por dia. Então, pra responder, fica muito difícil, entendeu? Mas, aproveitando que agora você está na casa dela, já ótimo, mandei um beijão. Tá bom? Fico muito grata pelo carinho que vocês têm comigo, juro, juro, de todo o meu coração. Você tem uma pergunta pra fazer pra mim? A gente pode tirar um print? Pode, claro, vamos tirar. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada a vocês. Manda um beijo pro vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, elas são muito fofas, elas estavam chorando, eu não consegui ver vocês chorando. Ó, tá boa. Vamos lá, escolher a próxima pessoa. Bom, gente, voltando aqui, ó. Vou gravar a tela. Eu recebi uma mensagem muito fofa de uma seguidora. E eu vou botar ela aqui agora, eu vou permitir a mensagem, vou mandar um oi e eu vou ligar pra ela. Vai me achar maluca, né? Nunca falou. Olha só, vocês falaram que eu sou maluca, né? Vamos ligar. Quemzinho tá ali, ó, com meu pai. Me atende, Emily, me atende. Oi. Tudo bem, Emily? Tudo? Ó, eu tô gravando um vídeo ligando pra fãs e você tá aparecendo. Manda tchau. Manda um beijo. Oi, pessoal. Você é muito fofa, eu amei o texto que você me enviou, eu amei de verdade. Obrigada. Tem alguma pergunta pra me fazer? Oi? Tem alguma pergunta pra me fazer? Não? Quer tirar um print pra gente postar depois? Então, vamos. Quantos anos você tem, Emily? Tem 11. Tem 11. Você é de onde? São Paulo. São Paulo. Ah, eu tô louca pra fazer um encontrinho aí e se eu fizer eu quero que você vá, tá bom? Tá. Tem certeza que não tem nenhuma pergunta pra fazer pra Yasmin? Tem certeza que não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma que você queira saber muito? Oi? Tem certeza que você não tem nenhuma pergunta que você queira saber muito, mesmo? Não dá pra ouvir direito. Tem certeza que você não quer fazer nenhuma pergunta pra mim? Calma aí. Não tá dando. Ó, a ligação tá meio ruim, gente. Eu agradeço você ter participado. Quero que você fique sabendo que eu fiquei muito feliz com o seu texto. Alegrou muito minha noite, mais do que qualquer... Eu tô até perdida, eu fiquei muito feliz. E eu quero que você mande um beijo pra eles. Que eu quero que vocês saibam que mesmo que pra quem não ligou, né, ela e mais as outras que atenderam representaram todas as baulilhas, não é mesmo? Manda um beijo. A ligação tá muito ruim. Tchau! Gente, poxa, eu fiquei triste. A ligação tá tava ruim, a conexão tá, ela tava fraca. Aí tava travando, não dava pra ela ouvir. Ela deve tá com um lag, tipo, você fala, só 10 segundos depois ela recebe a mensagem, aí fica complicado. Mas eu ia me falar com ela, eu me enrolei na hora, porque, gente, eu tô ao vivo, né, com a menina, eu fico sem jeito. Mas ok. Vamos. Próxima pessoa. Gente, eu tava tentando ligar pro clube meu. Aí agora, eu vou gravar a tela de novo. Tá aparecendo aí pra vocês, tá vendo? Tava tentando ligar. Tava me ligando. Tava me ligar. Tava me ligar. Tava me ligar. Tava me ligar pra minha cabeça. Tava me ligar. Tava me ligar. E eu amo os edits que você faz, juro. Eu amo demais. Demais, demais. Gente, eu tô de jovem. Ó, você tem alguma pergunta pra me fazer? Juro, eu não imaginava. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não imaginava. Porque, tipo assim, eu criei o canal, porque, ah, eu gosto, sempre gostei. Meu pai nem me apoiava muito. Quando eu criei o canal, sim. Mas quando eu tinha um canal antigo, ele nem me apoiava muito. Então, eu fiquei, tipo assim, ah... Ah, tem o canal. Tem? E aí, qual o nome do seu canal? Travou. Qual o nome do seu canal? Oi! Qual o nome do seu canal? Thalita Emanuel. Gente, viu? Thalita Emanuel, se inscreve lá, que ela também tem um canal, adorando o meu UFC. E, bom, continuando. Eu não imaginava que fosse crescer tanto. Eu achei que, tipo, ah, meu canal. Ainda mais, tipo, pessoal. Tipo assim, aqui não. Faz pose pro print, peraí. Ai, meu Deus, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô. Eu gosto das minhas fãs, que elas são bem doidinhas, que nem a mim, gente. Beijão. Beijo, manda beijo pras baunilhas. Beijo, princesa. Beijo. 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 Gente, ela teve que desligar, porque a internet dela tava, né, fraca. Mas eu amei falar com ela, gente. Oh, meus fãs, vocês são doidinhas que nem a mim. E essa garota, sério, ela é muito fofa. Todos vocês são muito fofos. Eu amo conversar com todos vocês. Nem sempre dá. Eu liguei pra bastante gente nesse vídeo. Mas, infelizmente, eu acho que, por ser dia de semana, poucas pessoas atenderam. Porque eu tava na escola ou tinha algum compromisso. Mas eu fiquei muito feliz de falar com alguns de vocês. Espero que vocês gostem bastante. Deixa bastante like pra eu voltar com a parte 2 aqui pro canal. Me segue no Instagram pra você também participar desse vídeo. Segue minha mãe e segue o James Galvão também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.